O Viver Ciência está de volta com a presença do Nildo Viana, que é doutor em Sociologia, e de Edmilson Marques, doutorando em História. Estamos falando de um estudo da UFG que analisou a adaptação de V de Vingança dos quadrinhos para o cinema. Quer saber mais como funciona um processo de adaptação de roteiro? Acompanhe na reportagem. A primeira coisa é ter ideia. Mas a ideia não é tudo, até porque até aquilo virar audiovisual, virar um curto ou virar um filme, você dê muitos tratamentos até você chegar no ponto certo. Então, quando você tem uma ideia, ela pode ser várias coisas. Ela pode virar um livro, ela pode virar um quadrinho, ela pode virar cinema. A diferença dessas três formas de desaguar uma ideia é o que dá origem a como o roteiro vai ser formatado. O processo de criação em roteiro surge até mesmo de forma inusitada. A inspiração vem de todos os lados. A criatividade é quem manda. Até esbarrar um obstáculo bem relevante, o orçamento. E é o incentivo financeiro que, em muitos casos, determina a forma como um trabalho será concluído. Muitas vezes a gente tem ideias, porque, lógico, a gente assiste tantos filmes, a gente pesquisa e tem coisas que nos interessam muito, temas, né? E que você fica com vontade de fazer. Mas antes de você chegar e começar a dar o start no projeto, você tem que olhar à frente dele. Se ele é adequado ao público-alvo, se ele vai conseguir recursos para aquele tema, de acordo com o livro. Qual vai ser o orçamento envolvido, a equipe envolvida, a técnica envolvida, percebe? Aqui, como não temos dinheiro para ficar fazendo essas produções, então você não pode estar livre para sonhar, entende? Então tem muitas coisas que a gente tem vontade de abordar, mas a gente sabe que não é o momento agora. As adaptações nem sempre são bem vistas pelos fãs das obras originais, principalmente quando há alterações no conteúdo. Lógico que tem pessoas que vão estar mais atreladas àquela narrativa do quadrinho, mas acontece que o meio do quadrinho é um, o cinema é outro. Então o que acontece? Tem que fazer certas adequações. E às vezes a pessoa que é muito fanista, gosta demais desse quadrinho e tudo mais, ela coloca crítica, mas muitas vezes essa crítica não entende o processo de produção. Por isso que elas existem. E ela quer, ah, porque tem uma parte que ele pensa tal coisa. Mas no cinema não vai falar pensamento. Como é que fala? Por exemplo, tem uma ótima parte, uma linda parte, muito bem escrita, mas o personagem está pensando. Como é que você traduz isso para cinema? E a gente continua o nosso bate-papo. Professor, foram usadas duas vertentes, a sociologia do cinema e a sociologia dos quadrinhos, em sua pesquisa. Por que vertentes sociológicas são tão importantes nessa relação com a ficção? A sociologia do cinema, por exemplo, vai trabalhar a questão do público, da recepção das obras cinematográficas, também da produção social, ou seja, quais são os determinantes sociais das histórias, dos gêneros, dos temas, e também a questão da própria análise do universo ficcional, ou seja, das histórias, das mensagens, são repassadas por esses filmes, que são mensagens que retransmitem concepções, representações, valores, que são sociais, que são produzidos socialmente. E o mesmo ocorre no campo das histórias em quadrinhos. Então, a sociologia do cinema já tem algum acúmulo de pesquisa e estudos que visa dar conta desses fenômenos culturais na sua inserção social mais ampla, vendo não só qual é um produto social, mas como ela também influencia a sociedade. E o mesmo ocorre no caso das histórias em quadrinhos. Quais são as principais influências no processo dessa adaptação cinematográfica e quais foram as que a gente pode observar em vez de vingança, especificamente? A equipe de produção teve um papel importante. Os irmãos Walshowski, que são os mesmos que foram diretores de Matrix, têm uma determinada concepção e representação, de ser do cinema e das produções cinematográficas, que influenciou, junto com o diretor James McTague, que deu um tom. Mas eles também tiveram a influência desse capital cinematográfico, das empresas que não aceitaram certas alterações, ou certas formas de encaminhar a produção. Quais foram as fontes técnicas para esse levantamento? Na verdade, para a gente discutir o processo de adaptação, a primeira preocupação que a gente teve foi fazer uma discussão sobre os conceitos que a gente utilizaria para fazer análise dos elementos que constituem cada obra. Então a gente se preocupou, primeiramente, fazer uma discussão sobre o que é filme, o que é quadrinho, e também uma discussão sobre o que é adaptação cinematográfica, entre outras coisas, para a gente ter uma base teórica para poder fazer essa análise. Então, posteriormente, a gente parte, então, para a análise dos quadrinhos. E como toda análise exige um método, como o Nilson já colocou, então a gente propôs um método dialético para fazer essa análise. Então, o método dialético que tem como um dos principais referenciais o Hegel e o Marx, no caso do Marx, ele coloca aqui o concreto, ele é resultado de múltiplas determinações. Então, se você pega os quadrinhos e o filme, eles, é um concreto dado, porém, ele é resultado de muitas atividades, de um processo que acontece anteriormente, até chegar a esse produto final. Então, depois de fazer essa discussão, a gente propõe, então, fazer o quê? A partir do método é reconstituir todo esse processo de produção do quadrinho e do filme, desde as suas origens, seu processo de produção, até chegar ao produto final. Bom, ao fazer todo esse processo de análise, a gente vai, então, observar que há elementos que são fundamentais em cada obra, ou seja, elementos que constituem tanto o conteúdo de ambas as obras, quanto o elemento formal, da forma que são publicados. A partir desses elementos que são fundamentais, é que a gente observa, então, que há em cada obra uma questão que perpassa por toda a produção cultural, que é a questão da mensagem, questão fundamental tanto no quadrinho, quanto no filme Veio de Vingança. Bom, a partir desse trabalho, então, a gente faz a comparação, o Nilson já colocou, desses elementos que são fundamentais no quadrinho e que são fundamentais no Veio de Vingança, para a gente poder chegar, então, a uma conclusão. Então, esse foi o trabalho que a gente fez. O que a gente pode levantar mais como diferenciação entre o filme e os quadrinhos? Então, considerando a pesquisa em si, então, a gente pode considerar aí três questões fundamentais. O processo de simplificação, na verdade, está presente, inclusive, em várias críticas que os fãs de quadrinhos realizam, que o Alan Moore, ele acaba desenvolvendo um roteiro muito rico em informações, você pode até talvez dividir a história em dois momentos. Um primeiro momento em que o Veio busca se vingar daquelas pessoas que o torturaram em um campo de concentração e todo esse histórico vai levando a constituir uma posição política, que aí entra para a segunda parte do filme, que aí ele tem uma forte ligação com o anarquismo e nos quadrinhos isso eu fico bem claro. Inclusive, o Veio tem sempre a preocupação nos quadrinhos de expressar que toda a sua ação gira em torno dessa concepção política que é o anarquismo. E essa simplificação, obviamente, acaba influenciando na outra questão, que é a questão política, que nos quadrinhos há vários momentos, inclusive nos diálogos entre o Veio e a outra, a menina que ele salvou, a Eve. Alguns dizem que era amante, mas isso na verdade é uma questão do filme. No filme eles aparecem como... O filme na verdade se torna um romance entre Eve e o Veio. E nos quadrinhos isso não é questão fundamental. Então nos quadrinhos a questão política ela se torna questão fundamental e que no filme se perde. Inclusive o anarquismo no filme ele acaba sendo relacionado com o caos. Tem uma única cena no filme em que um rapaz está assaltando um mercadinho e aí ele dá tiro e grita anarquia no Reino Unido. Ou seja, o anarquismo no filme acaba sendo relacionado com o caos. Nos quadrinhos a representação de sociedade fica muito claro que é uma sociedade pautada por conflitos. Ou seja, tem todo um conflito entre a população com o Estado. Dou o exemplo dos pais de Eve que a mãe morreu por falta de atendimento médico isso nos quadrinhos. E o pai logo depois de ser preso pelos militares ela sumiu. Então a Eve acaba sendo levada para uma fábrica de fósforo e junto com seus colegas por não ter condições devido ao salário que recebem por não ter condições de sobrevivência acabam recorrendo à prostituição. Bom, isso é uma questão fundamental que está nos quadrinhos e que no filme acaba não sendo expressada. Ou seja, depois desse momento então de demonstrar alguns elementos que perpassa pelas relações de exploração por exemplo, na sociedade moderna eles no quadrinho tem um segundo momento em que vai expressar a concepção política mesmo do V, uma ligação com o anarquismo em que ele coloca a questão do Estado como um dos principais problemas. Isso acaba sendo perpassando por suas ações, sua luta e a sociedade lutando também constantemente. Ou seja, é uma sociedade ativa, principalmente essa população mais oprimida. Agora no filme, uma outra questão, uma última questão no quadrinho é que essa sociedade no final ela acaba então estabelecendo um confronto direto com o Estado. Já no filme aparece uma população totalmente controlada, ou seja, uma população amorfa, uma população que aceita tudo o que é colocado e é proposto pelo Estado, demonstra alguns estimanhos do Estado nos bastidores, a questão da corrupção acaba sendo mostrada, porém, no filme ainda acaba demonstrando que o problema está no indivíduo que está no Estado, enquanto nos quadrinhos como o anarquismo coloca a questão do Estado como fundamental, então, no filme isso é colocado de outra forma. Daqui a pouco no Viver Ciência nossos entrevistados vão responder mais perguntas, dessa vez com a participação de um especialista. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência. O estudo de caso é uma metodologia que foi desenvolvida a partir da antropologia principalmente, mas que hoje é usada em diversas áreas para estudar eventos que não são eventos generalizados. Por exemplo, para se estudar uma tribo indígena não dá para fazer um estudo universal, não dá para fazer um estudo de todas as tribos para falar de uma tribo. Então, cada tribo é um caso. Algumas doenças, por exemplo, epidemias, são estudadas como caso também. Então, você tem uma epidemia de dengue em um determinado local, ele vai ser estudado como caso. O Césio, 137, é um caso, ocorreu temporalmente uma única vez. Então, ele tem que ser estudado como caso. É uma metodologia que não é baseada em dados quantitativos, mas sim em uma análise qualitativa, descritiva, na qual o pesquisador se envolve com o pesquisado. Ou seja, ele busca todas as evidências, todas as formações para que se possa compreender aquele caso. para que se possa